Música Pessoal, boa noite! Boa noite! Caraca, mágica! Boa noite! Então, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de métodos ágeis. Tô aqui com o professor Lúcio Camilo, que trouxe água pra mim. Obrigado, cara. Não, é pra ele só. A gente resolveu dividir um pouquinho a aula de hoje, porque o Lúcio é muito especialista nessa parte aí de Scrum, Kanban e tal. E eu tenho uma vivência bacana com os conceitos de MVP, Inception, Lean Inception. Cuidado que eu quase caí dessa cadeira ainda há pouco também. E aí a gente falou assim, pô, vamos dividir os assuntos e tal. E aí a gente fala um pouquinho cada um. Então, eu coloquei aqui a minha parte, o MVP e a Lean Inception, pra gente falar primeiro, depois o Lúcio fala um pouquinho. A gente vai dar um simulado, 20 questões, aquele padrão, com uma mistureba de assuntos aí, tanto dos quatro tópicos voltados pra metodologia ágil. Só um aviso antes, tá? A gente vai ter uma aula extra, bônus, gratuita, de PMBOK. Gratuito? Opa! O cara nem sabe o que é, cara. Eu não falei o que é, cara. Brincando. Uma aula de PMBOK, com o professor que estaria começando com a gente. A gente vai fazer um esquema daquela aula beneficente, que a gente já conhece. A entrada é uma lata de leite em pó, pra poder participar de aula. Se eu não me engano, eu vou divulgar, tá? Mas se eu não me engano, vai ser dia 13 do 11, que é uma segunda-feira. Tá bom? Então, focada em consulplan, a gente está conversando bastante com o professor pra fazer um material voltado, tanto para a teoria, quanto exercícios de consulplan, e tal, na segunda-feira, dia 13 do 11, 99% de certeza. Mas eu mando e-mail avisando vocês até semana que vem. Provavelmente no feriado, eu já mando e-mail avisando vocês. Era um assunto que ficou faltando um pouquinho, que é o PMBOK, dentro da parte de gestão. A gente falou um pouquinho de IT e COBIT, o Augusto falou aqui, deu algumas questões. E se for faltando isso, então a gente queria complementar com essa aula e aproveitar e ter depois o feedback de vocês do professor também. Vai ser gravado também. Você não vai poder vir, né? Aos treinamentos. Hã? Então, ele já sabe que é o professor. Professor Rodrigo. Professor Rodrigo. Não sei, você é meio enrolão, né? Não, não. Então, vamos embora. Vamos falar um pouquinho a respeito de MVP, Kanban, Scrum e Inception. Não vou falar, você já me conhece. O que está no edital sobre o que tem hoje na aula? No edital lá da ConsulPlant, há métodos ágeis, Scrum, Kanban, Inception e MVP. E ele até explica o que é MVP, que é o Minimum Viable Product. Então, é até bom você já saber disso, porque existem outros conceitos dentro de TI que envolvem a sigla MVP. MVP, por exemplo, Model View Presentation. Existe um padrão de projeto que é chamado MVP. Inicialmente, até conversando com o Lúcio, ele falou, ué, vai cair esse padrão na prova, né? Vai cair esse padrão na prova, estranho. Mas não, é o conceito de MVP que a gente vai ver aqui, que é mais ligado ao ágil. Como é que a gente vai ver isso? Na aula de hoje, a gente vai ver nessa ordem. Eu vou falar um pouquinho de MVP, aí contextualiza para a gente entrar no conceito de Lean Inception, depois o Lúcio fala um pouquinho de Kanban e de Scrum, que também estão bem relacionados, ou Scrum, como você quiser chamar, que estão bem relacionados aqui com o conceito de Lean, que a gente vai falar um pouquinho. Fala, Matheus. Eu até conversei bastante com o Lúcio aí, mas quando eles falam métodos ágeis, pode cair qualquer coisa. E, inclusive, eles podem entrar em ASD, DSDM, qualquer uma daquelas metodologias que volta e meia a cair em concurso. Agora, quando ele explicita, no caso aqui ele está falando Scrum e não está falando XP, eu eliminaria também. Eu acho que valeria até um recurso quanto para uma questão que estaria fugindo do edital nesse caso. Porque ele bota lá dois pontos, esses. Limitou. A partir desse momento ele limitou. Então, abolimos isso. Inicialmente eu até tinha colocado XP, eu achava que tinha visto XP, acho que foi o Rodrigo até que me avisou, ele falou, cara, tu botou XP aí no simulado, dá uma olhada. Eu fui conversar com o Lúcio e falou, realmente não tem não, cara, vamos tirar isso. Eu estou da razão. Beleza, então vamos começar falando um pouquinho a respeito de MVP, o que que é. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é o que significa a sigla, que é bem importante aí. Muita gente inicialmente não sabia o que era a sigla, veio até conversar comigo e falou, ah, filha, tem um tal de MVP lá. E aí eu trouxe um conceito aqui, que na verdade foi dito pelo Reed Hoffman, que é o fundador do LinkedIn. Ele falou, ou seja, se você não está envergonhado da primeira versão do seu produto, você demorou demais para lançar ela. Você está errado. Ou seja, a primeira versão do produto é para causar vergonha alheia mesmo. É isso que ele quis dizer. Isso simboliza o conceito do MVP. MVP já é o produto com todas as funcionalidades, prontinho para uso e tal? Não. O MVP é o mínimo produto viável. Beleza? Minimal Viable Product. Ou seja, quando você quer criar um produto, quer criar um sistema, quer criar qualquer tipo de produto, não necessariamente um sistema, O conceito de MVP vem de uma metodologia voltada para a administração. Ou seja, não está diretamente relacionado ao sistema. Então, se você quer criar qualquer tipo de produto, você não precisa esperar o produto estar totalmente pronto para lançá-lo. Você pode lançar uma versão micro com as funcionalidades mínimas viáveis para o produto estar pronto. Uma imagem muito famosa, eu estava conversando aqui ainda há pouco com o Fabrício, é essa daqui. Isso aqui não é MVP. Ou seja, eu preciso lançar um carro, primeiro eu faço uma roda inteira pronta, depois eu faço só o eixo, depois eu monto o chassi, etc. Não. Você tem que pensar, para que você quer criar o carro? Eu quero criar o carro para me movimentar com rodas. Beleza? Então, por que você não constrói primeiro um skate? Esse é o MVP, porque a finalidade que é importante aqui. E o MVP, ele vem com o objetivo de testar a hipótese de alguma coisa. Imagina que você resolve criar um carro do zero. Ia demorar muito para você lançar isso. Então, é muito mais fácil você testar o modelo de se movimentar com rodas através de um skate. Isso aqui você consegue construir rápido e verificar e medir e validar se isso faz sentido ou não você prosseguir nessa abordagem. Essa é a ideia. Então, a gente pode dizer que o MVP é uma ferramenta para validar alguma coisa. É até estranho, mas é isso. É o mínimo esforço para a criação de uma versão de um novo produto com o objetivo de validar se aquilo vale ou não. As empresas fazem muito isso com produtos. Elas fazem uma versão muito básica ali que é meio... Não tem todo um processo para criar aquilo. Eles fazem como se fosse para lançar, para testar se o negócio vai para frente ou não. Essa é muita ideia. Lançar o mais rápido possível é melhor para validar o produto. É melhor do que demorar muito e lançar o melhor produto. Isso aqui é muito importante. Beleza? Legal. Então, a sigla estamos aqui com cada uma dessas partes. Mínimo é o menor tamanho possível que possa ser entregue no menor tempo possível. Beleza? Mínimo. Tem que entregar rápido. Viable é uma proposição de valor importante o suficiente para que seu principal cliente adote esse produto se possível gerando receita. O cara já vai botar em produção aquilo. Não é para ele ficar olhando e olhando e testando, não. Você vai entregar para ele, vai ver ele usando, ele tem que gerar receita, o produto tem que estar agradando já pelo menos os primeiros usuários e aí ele vai começar a falar mas está faltando alguma coisa, isso não está legal e tal e você vai evoluindo o teu produto. A ideia é bem isso aí. Produto, obviamente, é uma coisa útil já que você entregou para ele. Não é só um pedaço, não é só uma roda. Já é um patins, já é um skate. Aqui a gente tem uma imagem para você ver e essa imagem é mostrada dentro do conceito de MVP muitas e muitas vezes. Você tem aqui uma interseção entre o que é mínimo e o que é o máximo. Beleza? O máximo é onde você quer chegar, é o produto que você quer construir, é uma caravela. O mínimo é um barquinho que flutua, mas nem aguenta o peso de uma pessoa. O mínimo viável é alguma coisa que você consegue usar efetivamente. Beleza? Então, simplesmente uma roda você não consegue usar, você precisa de um skate. Então, essa ideia é do mínimo viável quando você pensa em MVP. só uma brincadeira aqui, deu fome na galera, era o objetivo de brincadeira. Esse MVP, nossa, eu quero o produto completo. Não, MVP aqui, testei, está legal, agora eu posso incrementar meu hambúrguer botando um monte de coisa. Não adianta nada focar nisso aqui e a carne está mal passada, está ruim. Você tem que pensar em focar primeiro no pequeno. Aí eu trouxe um exemplo aqui porque tem um cara de um livro chamado Lean Startup, que é o Eric Ries, que ele cita o exemplo dessa empresa chamada Zapos, quando ele fala a respeito de MVP. Ele falou, o cara da Zapos nos anos 2000, mais ou menos, ele tinha ideia de que era uma boa ideia vender sapato pela internet. E ele achava que era uma boa, mas ele não sabia se era ou não. Então, o que ele tinha na verdade? Ele tinha uma hipótese, posso ganhar dinheiro vendendo sapatos online. As pessoas querem comprar sapatos online, isso é uma hipótese. Então, ele falou, vou criar um produto para validar essa hipótese, mas se eu for criar um produto muito completão, eu vou demorar dois anos e aí eu posso perder o timing da coisa. Então, eu vou criar um produto em um mês. E o que ele fez? Ele fez um site HTML estático, ele foi na sapataria em frente à casa dele e começou a bater foto de cada um dos sapatos. Pegou o preço, colocou as fotos no site estático, colocou o preço lá, deu a conta corrente para o cara colocar o valor. Se o cara quisesse, ele ia lá, mandava um shipping depois do sapato para a casa do cara. Coisa mais estática e mais trabalhosa possível. Você fala assim, pô, esse cara é maluco. Não, ele conseguiu lançar em 30 dias uma ideia que se ele fosse estruturar uma loja, demorar, ter um contato fornecedor, logístico e tudo, ia demorar muito. Então, o que ele queria? Ele queria medir, ele queria validar a hipótese dele para verificar se era viável ou não o produto. Quando o produto foi viável, ele viu que aquele mínimo produto que ele criou, aquele site bobinho estático, era viável, ele, opa, então eu vou investir agora num próximo passo que já é integrar com fornecedor, etc, etc. Então, tem muito aqui do MVP de aprendizado e aqui a gente está muito voltado para o ágil já. Na verdade, até o precursor do ágil, que é o movimento Lean, que a gente vai falar um pouquinho aqui daqui a pouco. Mas assim, o precursor do ágil pregava muito essa ideia. Beleza? Legal. Então, você poderia pensar como MVP e você pensar no básico de uma funcionalidade sem pensar em nada, em usabilidade, em nada, mas não, na verdade o MVP ele já pensa um pouquinho em cada coisa aqui de maneira que ele já é usável, ele já é confiável, minimamente confiável, ele já tem um design ali pensado, etc, etc. Ou seja, em vez de você pensar só no produto cru, você já pensa um pouquinho em cada coisa. Essa é a ideia do MVP também. O termo ele é mais antigo do que isso, mas ele se tornou muito popular nesse livro, Lean Startup desse cara, Eric Ries, em 2011. O pessoal começou a usar muito mais no conceito de Lean Startup. Beleza? Lean Startup foi um livro que ele trouxe a ideia de criação das startups que estavam acontecendo no Vale do Silício, qual era a mentalidade que os caras tinham. E todas elas focavam em errar, mas errar rápido. Ou seja, você lançar um produto, vê que ele não funciona, beleza, tira ele e lança um outro produto rápido. Beleza? Errar rápido é barato, demorar muito para errar é custoso. Então, o foco era esse. A Lean Startup, usar as Lean Startup, que são as empresas que trabalham dessa forma, elas usam o conceito de Lean. Lean, pessoal, traduz para enxuto. Então, o conceito de Lean Inception, você já pode pensar em uma Inception e enxuta. Felipe, eu não sei o que é Inception, a gente vai chegar lá. Mas inicialmente já é uma coisa que você elimina os desperdícios daquele negócio. Então, você usa uma estratégia de atuar localmente em cada item de desperdício de qualquer coisa, tempo, custo, recurso, para chegar a uma quantidade maior em um Time to Market mais rápido. Time to Market é o tempo para chegar no mercado. Isso. O pessoal chama de TTM, ou Time to Market, é um tempo para lançar. Tudo isso aqui é muito voltado para a teoria de administração. Então, assim, a gente tem um... O ágil, ele tem uma interseção aqui muito com essa parte teórica de administração, de logística, porque tudo isso está muito ligado a você conseguir produzir coisas. No caso aqui, a gente está falando de produção de software, mas pode ser aplicado em qualquer coisa. O Lean, nos anos 80, era chamado de Lean Manufacturing. Era produção enxuta, produção de carros enxuta. Então, você eliminava sete desperdícios. Tinha um sete conceito de desperdício aqui que depois até a gente menciona aqui quando for falar do simulado, mas algumas coisas para você conseguir andar mais rápido e ser mais lucrativo e fazer a sua empresa ser melhor. Beleza? Lean Startup, muitas vezes, você vai ver o pessoal comentando a respeito de ser um sinônimo de Lean Thinking, que é um pensamento enxuto também. São todos os sinônimos, é toda uma filosofia de você eliminar desperdícios, que é daí que veio o conceito do MVP também. Beleza? O Lean Thinking, ele trabalha muito em cima desses cinco coisas aqui, que é o fluxo de valor, busca pela perfeição, que é o Kaizen, vocês já devem ter escutado falar algumas vezes. A demanda puxada, que o Lúcio provavelmente vai falar aí a respeito, ou produção puxada, ele vai falar quando falar de Kanban, tem muito a ver com Kanban isso aqui. Fluxo contínuo e valor acima de tudo. A gente vai ver uma questão da Consulplan, não sei se ela é Consulplan, uma questão que ele fala a respeito de cada um desses valores aqui, que a gente vê rapidinho aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Beleza? Se lembrar, o time do Vasco sempre pede o Fluminense. Você não está precisando de uns pontos no Carioca, no Brasileiro, brincadeira, mas valor, você pensa em contínuo, perfeição, demanda e fluxo. Isso aqui, não sei se vai cair, acho pouco provável, mas pelo menos tem um acrônimo aí que pode ajudar. E esse conceito todo de Lean Startup, ele trabalha muito parecido em cima do Kaizen, em cima do PDCA, só que eles chamam de abordagem de três passos, três partes, que é o Construa, Messa e Aprenda, que exatamente está muito relacionado ao MVP também. Beleza? Você vai lá e constrói um pedacinho, depois você verifica, valida, mede para ver se está tendo muito acesso ou não, se o pessoal está gostando ou não, aprende e constrói mais em cima, melhora o teu produto. Ah, Felipe, é igual a iterativa incremental? Não necessariamente. Eu diria que o core de um produto iterativo incremental é aquele produto básico que o cara já pode usar e tal, poderia ser um MVP, mas não necessariamente. Vocês entendem que é iterativa, é construção em passadas, tudo bem, o MVP tem isso, mas não é isso, é você construir um produto mínimo viável, é um pouquinho diferente. Beleza? Então, vou falar também um pouquinho de Lean Inception aqui. Lean eu já comentei com vocês que é um enxuto, então já dá para pensar que é uma Inception enxuta, mas aí a gente precisa entender o que é uma Inception e de onde veio esse termo Lean Inception? Tem um cara que foi o cara que criou a Lean Inception e o nome dele é Paulo Caroli, ele é brasileiro. O cara que criou o conceito de Lean Inception é brasileiro. Ele está lá no site do Martin Foller, se você for procurar, ele é amigo do Martin Foller, ele é amigo do Sutherland, de todos esses caras ligados ao ágil e ele viveu muito isso no Vale do Silício porque ele trabalhou no Vale do Silício uma época. Então, ele é bem voltado para essa área aí de... é um agilista, né? Essa administração de software com conceitos ágeis. E ele fala assim, ó, como a gente trabalha, how do we work out what should be an MVP and start an agile project as quickly as possible? Ou seja, como eu consigo fazer um MVP e começar um projeto ágil o mais rápido possível? E ele ainda faz uma outra pergunta, como eu garanto que a equipe começa a criar o produto com shared understanding? Ou seja, com todo mundo entendendo o que deve ser feito, todos os membros da equipe, né? Com plano efetivo ainda. Ele fala, essas duas perguntas, para responder essas duas perguntas, eu criei o Lean Inception. Então, basicamente, o cara criou o Lean Inception para fazer isso. Como é que o meu projeto ágil começa a fazer no MVP com todo mundo sabendo o que tem que fazer? Inception, vocês sabem o que é? Ou não? Não? Vamos ver. Uma Inception, em português, chama concepção. Então, quando você trabalha com o RUP, você tem a parte da concepção. Na concepção, você faz o quê? Você discute, basicamente, o que vai estar naquele produto, o que vai existir no produto. A Inception marca o início de um projeto e ela envolve reunião de pessoas envolvidas no mesmo local. Envolve o entendimento do produto antes dele ser construído. Então, dentro do ágil, hoje, se usa muito o conceito de Inception. Você reúne uma galera. Que galera, Felipe? Quem está envolvido no ágil? O P.O. está envolvido? Tá. Então, bota ele lá. O time está envolvido? Tá. O Scrum Master está? Tá. Você mete essa galera numa sala e o pessoal chama essa sala de sala de guerra. War Room. Não sei se vocês já ouviram esse conceito. Ou sala de crise. Sala de guerra. Você coloca essa galera lá dentro, não é para brigar. Não é para causar guerra. É para eles conversarem entre si e cada um passar um pouco a visão de como que o produto deve ser. Aquele produto que tem que ser criado. Beleza? Quando isso adquirir um certo entendimento, você vai conseguir chegar ao nível de que a Inception foi um sucesso. O objetivo é sair dali com todo mundo equalizado, todo mundo com a mesma visão de produto que tem que ser construído. Beleza? Porque às vezes você junta e não tem um PO. Às vezes tem vários POs relacionados com produtos relacionados entre si. Então, você precisa botar essa galera para conversar e todo mundo precisa externalizar. Então, tem uma série de técnicas para você fazer isso. Mas é isso. Isso é uma Inception. Temos várias pessoas, vamos chamar de stakeholders aqui, para vocês usarem aquele vocabulário que vocês gostam. Cada um com o entendimento do produto, elas vão conversar e vão sair todas com o mesmo entendimento do que deve ser criado. Essa é a ideia. Não se deve começar um projeto de software ágil sem isso aqui acontecer. Senão, cada um vai para um lado. Isso é ruim. Beleza? Então, no produto final de uma Inception, eu não estou falando de Lean Inception, estou falando de uma Inception em geral. A ideia é que a Inception dure bastante tempo, às vezes até mês. Pode acontecer. E a criação de uma lista ordenada de histórias de usuário é um dos produtos que sai. O cara sai de lá com uma lista de histórias de usuário, algumas já comentadas, descritas um pouquinho. Ordenadas, inclusive, por prioridade. O Lúcio vai falar de um monte de coisas relacionadas no Scrum, de produtos, artefatos, dos Scrums que podem estar relacionados com isso. E você ainda sai com uma estimativa de um plano de release quando você sai de lá. Estimativa. Base. Isso era uma ideia da Inception. O que o cara falou assim? Está ruim. Isso está ruim. A Inception, primeiro, é demorada. Essa Inception aí que está muito demorada, às vezes o pessoal não consegue chegar a um nível de entendimento legal, então vamos encurtar essa Inception. E segundo, o produto de saída devia ser o MVP. Porque no Lean a gente enxuga. Quando eu enxugo o meu produto, ele vira um MVP. Então, basicamente, nesse livro Direto ao Ponto aqui, surgiu esse conceito do Paulo Caroli. E ele fala exatamente isso. O livro se baseia no conceito de MVP. O produto mínimo viável apresenta ideia, seu histórico, minha visão sobre o tema, blá, blá, blá. O capítulo de Inception e Enxuta explica em detalhes o formato do workshop colaborativo que vai ajudá-lo a entender, alinhar e planejar o produto Enxuto a ser construído. Então, você se pergunta o que é uma Lean Inception? Ora, é um workshop que é colaborativo, ou seja, um conjunto de pessoas na sala de guerra, wallroom, com níveis diferentes de entendimento do produto ali. Um é desenvolvedor, um é PO, um é Scrum, não tem problema, com uma duração média de uma semana e ele fala isso, que essa Lean Inception deve durar no máximo cinco dias. Ele fala que muitas vezes durou quatro, três, quatro, cinco dias, nunca passando disso, com muitas atividades para alinhar, definir objetivo, estratégia e escopo do produto. E quando o cara sair de lá, Felipe, a evolução do produto vai ser definida como uma sequência de MVPs. Então, um dos objetivos de botar o pé para fora para lá, essa já está com o MVP pronto e pensando em Lean Inception, a gente pensa que no fim você vai ter um Canvas MVP, que é um desenho do teu produto, do que ele deve ser o MVP do teu produto. Com uma série de características específicas que eles têm no processo deles aí, das atividades de uma Lean Inception. Beleza? Diferença de uma Inception para uma Lean Inception. Enxuguei. Nisso que eu enxuguei, a duração da Lean Inception vai ser menor, removendo o que se não se relaciona com o produto. Ou seja, o cara tira a parte de projetos, de arquitetura, de tecnologia, ele vai tirar tudo isso. E ele vai deixar entendimento do negócio do teu produto. Beleza? Não preciso sair escrevendo história de usuário também. Meu objetivo é uma compreensão do MVP. Porque esses caras são voltados para o Lean. Lean, enxuto. Beleza? É bem essa pegada. Aqui eu trouxe para vocês a descrição que está no site do Martin Foller que o próprio Paulo Carolli escreveu de como deve ser uma semana de uma Lean Inception. E aqui ele descreve atividades que são bem previstas. Lá no SERP a gente trabalha muito próximo do conceito de Lean Inception. A gente não chegou lá. A gente trabalha muito próximo. E geralmente o que a gente faz é realmente reunir a galera numa sala durante uma semana no mínimo, que é geralmente o que a gente faz mesmo uma semana, até porque as pessoas vêm de fora. A galera chega na segunda, sai sexta, Então a gente fica quatro dias full mais dois meio dias com a galera dentro de uma sala discutindo muito do que está dito aqui. Você tem que escrever uma visão do produto inicial, você tem que escrever o que o teu produto é, não é, o que ele faz, o que ele não faz. Você vai descrever as personas, ou seja, os tipos de pessoas que usam seus sistemas. Vai descrever funcionalidade, vai escrever aqui algumas coisas relacionadas a negócio, vai mostrar a jornada dessas personas, ou seja, a menina secretária que usa o sistema, ela chega de manhã, ela liga a máquina, aí ela senta, ela loga no sistema, ela loga no sistema ou ela abre e-mail? Não, ela primeiro abre e-mail, manda e-mail, ah tá, estou entendendo o teu negócio. Você descreve a jornada e depois você começa a linkar a jornada com as funcionalidades do teu sistema, que vai resolver aquele problema que você está discutindo. E você sequencia as funcionalidades e no final, MVP Canvas, é o produto final de uma Lean Inception. É você sair de lá com o Canvas MVP ou MVP Canvas aqui, se você quiser. Beleza? O MVP Canvas é o que junta o Lean MVP, que é esse modelo que o Carole criou. Então você tem o Lean Inception, o Lean Contracting Finance, Lean DevOps e Lean PMO. A gente só precisa se concentrar mais no caso do Lean Inception aqui, que é o que o nosso edital cobra. Mas só para vocês terem uma noção de que existem cinco pilares aqui quando a gente pensa no Lean MVP. Beleza? Legal. Quarto de guerra, já falei, War Room, o conceito de juntar a galera com o objetivo de sair com o entendimento, você evita ruído, evita bagunça, evita telefone tocando, coloca todo mundo focado em chegar a um entendimento único do produto a ser construído. Isso é muito legal. Porque você tira do desenvolvedor a ideia de que ele só é um um cara operacional. Você traz ele para uma discussão sobre o negócio do produto que está sendo criado. Isso é bom demais porque às vezes ele vai dar umas ideias muito legais e ao mesmo tempo ele já está ali pensando como ele vai implementar aquilo. Se ele estivesse na mesa dele fazendo outra coisa ele não ia estar pensando em soluções, em possíveis soluções. Então, você traz para a equipe que o Agile faz isso e ele faz tão bem que... Quem já trabalhou com o Agile sabe que isso funciona muito bem. Ele traz uma sensação de time para você resolver o problema. É muito legal mesmo. Funciona muito bem isso. Beleza? Trouxe aqui uma questão da FCC que ela fala a respeito do Lean Thinking. foi a única questão. Nunca vi cair MVP em prova. Fiz um resumo aqui para vocês em 20 minutos de MVP e Lean Inception. Mas por que até? Nunca vi cair em prova. Então, acredito que se cair vai cair um conceito bem base a respeito disso. Nunca vi Lean Inception ser cobrado em concurso nenhum. Na verdade, é um conceito brazuca. Então, é até mais difícil de ser cobrado. Lean, Lean Thinking, Lean Startup já foi cobrado em prova. Mas na área de administração. para a informática mesmo eu vi cair uma questão que foi essa da FCC que ele fala a respeito do Lean Thinking. E aqui ele fala exatamente de cinco princípios do Lean e ele te pergunta qual que está errado. Qual é incorreta entre o princípio Lean. O Lean tem a ideia do enxuto, tem aqueles cinco valores que eu falei para vocês. E cada um das cinco opções fala a respeito de um valor. Então, ele vai lá e fala de um desses grandes valores. O primeiro lembra no meio é o valor. Aí ele fala é um conceito básico mas é fundamental. Trata-se da mudança de percepção que o usuário de TI torna-se um cliente de serviços de TI. Cabe ao cliente definir o que é valor a TI. Cara, o cliente vai te falar o que é valor. E o que não for para ele você não vai fazer. Por quê? Porque você é Lean, você é enxuto, você elimina desperdício. Então, você não vai fazer aquelas golden features que você vai fazer só para agradar o cara a mais. O cara falou que não quer você não faz. Enxuto. Pensa nisso. E ele define o que é valor. O resto você elimina. Então, está certinho isso aqui. Ele fala a respeito do fluxo de valor. A TI deverá fazer uma reflexão sobre os seus processos internos. Ora, se seus processos estão muito longos, está ruim porque você é Lean, você é enxuto. Então, ele fala da classificação de três tipos. Os que de fato geram valor, aqueles que são necessários para o fluxo de processos e serviços, porém, sem valor ao negócio e aqueles que são passíveis de eliminação. Por isso, a TI deverá captar a percepção de todos os stakeholders. Está bem na linha também. Bem na linha de você eliminar os processos em que você não precisa. Ele fala de fluxo contínuo aqui. Deve-se direcionar o fluxo de processos de acordo com as demandas do cliente e a sua percepção de valor. De novo, cliente que manda. Ele diz o que é valor e o que não é. O efeito imediato da criação de fluxos contínuos pode ser sentido na redução dos tempos de projeto, no tempo de atendimento de chamados e da ociosidade de recursos. Está eliminando coisa ruim? Está. Então, é Lean. Então, está na vibe aqui do que a gente está indo. Ele fala a respeito da produção puxada também. demanda puxada ou produção puxada. É o contrário do empurrada. Você vai falar isso no... É o pool. O Lúcio vai falar um pouquinho disso. Mas a ideia é o que ele fala. A TI passa de um estágio ativo para um estágio reativo. De forma que todas as ações de TI sejam pautadas, selecionadas e executadas de acordo com os critérios dos stakeholders e de acordo com a demanda estabelecida pelos técnicos de TI. Aqui tem um probleminha. Qual que é o problema? Pois é, né? Oi? É o Bosch. Poste. Bijar no cachorro? Meio contrário, né? Pois é. Tem duas coisas aqui. Primeiro, a TI vai passar de um estágio ativo para reativo? Seria o contrário? De reativo para ativo. Você fica mais ativo, na verdade, não reativo. Então, tem um probleminha aqui, já que está meio ao contrário esse conceito. E no final, ele fala da perfeição. E na perfeição, ele vai falar da aplicação do Kaizen e do ciclo PDCA, que vocês já estão acostumados. A ideia se trata de engajar os colaboradores em torno dessa mentalidade Lean e fazer com que se crie um ambiente de constante reflexão, melhoria de processos, etc, etc. Que é a ideia do ágil, de você sempre evoluir a partir de um conceito enxuto o MVP, você evoluindo, melhoria contínua, medir, construir, melhorar. Beleza? O cliente é o PO. Então, o PO, no caso do Scrum ali, que a gente está chamando, o Ka, ele que entende mais de negócio de todos. Então, ele é o personagem principal ali. Quando ele chegar, por isso assim, depende até do produto que você está criando, ele vai participar, mas dependendo do produto que você está criando, pode ser que mais de um cliente participe. Porque pode envolver, lá no Cerpa, por exemplo, a gente tem sistemas que envolvem vários outros. Então, às vezes, a gente coloca cinco, seis clientes dentro da mesma sala. E cada um está com uma ideia diferente de como que deve ser o sistema. Cada um, às vezes, quer que tenha funcionalidades mais voltadas para o seu perfil. Mas todo mundo tem que estar participando ali. Vai ser ele que vai tirar várias dúvidas da equipe. Então, é imprescindível que ele esteja. Outro detalhe, o quarto de guerra é presencial. Esse negócio de áudio por telefone e tal, não funciona. A ideia é eliminar a distração. Ou seja, bota todo mundo dentro de uma sala, você elimina risco de o cara ter que parar e você deixa as pessoas focadas em discutir o problema. Beleza? Bom, letra D, nossa resposta errada. Então, a D, ela fala aqui que a TI passa de um estágio ativo para um reativo. Seria de um reativo para o ativo. Não? A TI não está empurrando nada para cima do cliente. Ela só faz o que o cliente puxa. De forma que todas as ações de TI sejam pautadas, selecionadas e executadas. para a TI não tem que ser feita. Na verdade, é ao contrário. O negócio está puxando a TI para participar do negócio. Eu interpretei assim, o Roberto, o Ricardo interpretou é diferente. Eu entendo que é o negócio que está puxando o negócio. Eu entendo que o negócio está puxando... No caso... O negócio lá estabelece tudo. Ah, estabeleceu. Agora empurra com ela abaixo na TI para resolver. Você está pensando aqui como a TI como o cliente. O cliente. Então, ou seja, você só está fazendo... Quer falar alguma coisa? Não. Então, você só está fazendo realmente de maneira ativa o que precisa ser feito. Você só não está... É aí que você... Você está interpretando de uma maneira um pouco diferente. Eu só reajo e só faço o mínimo. Pode ser também. Deixa eu ler o resto. Você vai falar disso? Pode falar. Fala aí. Na verdade, o empuxo, o sistema de empuxo e o sistema de empurrar vai puxar. A diferença, a gente vai ver quando eu falar sobre o Kanban, é que o empurrar é como se você tivesse uma fila de atendimento e você tivesse que ir cumprindo essa fila. E o sistema de puxar, você vai lá na fila e vê qual aquela informação. Semelhante ao... No Scrum, tem lá o Sprint Backlog. Você vai pegar aquilo que se encaixa naquele Sprint. Então, é diferente de você ter uma fila que, por prioridade, você sempre vai pegando o último item da fila e vai atendendo ele. Não. Você vai verificar aquilo que se enquadra, a atividade que você vai exercer e você puxa aquilo. Então, é como se fosse uma participação maior da TI, não só, ela justamente só obedecendo o que está sendo passado, mas ela tem a opção de verificar aquilo que se enquadra. Você estava pensando como é que eu ia explicar? Porque, assim, no conceito que o Luiz explicou, por exemplo, a TI estaria simplesmente reagindo ao que chegaria para ela. E ela ia lá e faria. No caso, a TI aqui, você está sendo ativo de você selecionar o que realmente agrega valor e do que tem que ser feito. Então, você vai lá e você puxa aquilo para você. Interpretei dessa forma, mas podemos até discutir depois e analisar com mais carinho a questão. O que eu pedi, aí foi nessa diapônia para a demanda estabelecida pelos técnicos. isso aí está totalmente zoado também. Quando você pensa que a demanda foi estabelecida pelos técnicos, aí não. Mas, de qualquer maneira, eu ainda vejo que, assim, a demanda, obviamente, não vai ser estabelecida pelo técnico. Não é a TI que vai estabelecer, o cliente que vai estabelecer qual é a demanda. mas aí eu enxergo o cara atuando de maneira ativa... Só isso aí já é suficiente. Só a parte do reativo já é suficiente para descartar... Você enxerga também que aqui no início aqui é essa parte do ativo e do reativo? Exatamente essa questão da proatividade. Você deixar de ser um atendente, simplesmente um obedecedor de ordens e passar a ser um participativo. Então, só esse ponto do reativo e do ativo já define a questão. E até para notificar o que o Felipe falou, você só consegue ter essa co-participação justamente para poder promover. Essa é... Você, com base na co-participação, você consegue ter o comprometimento. Mas, no momento que você está participando junto também da idealização do futuro, ele passa a ter mais comprometimento do futuro. Sim, começa a puxar um pouco mais de responsabilidade. Aqui é a ideia da demanda, né? Começa a puxar o que é realmente de valor a ser resolvido, a ser criado. Fala de Kanban. Olha, passa do novo. Bom, pessoal, o Felipe, ele falou um pouco mais em detalhamento porque é um assunto novo. MVP, Lean Inception, um assunto que não é cobrado e que vocês precisam conhecer. Scrum, eu não vou aqui perder 20 minutos falando sobre Scrum. É papum. É relembrar os principais pontos, passar, e vamos embora. Já tem que todo mundo estar esperto nisso aí. Kanban, beleza. Kanban, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, mas também não vou detalhar tanto porque é simples. O Kanban, ele já vem caindo há bastante tempo, já vem falando sobre o assunto e com um parágrafo você mata ali o potencial de coisas pode cair. aqui, tá bom? Obrigado. Então, vamos lá. O Kanban, ele vem da palavra japonesa, que na verdade ele significa um registro, uma placa visível. Então, todo mundo sabe, a gente sempre que fala de metodologia ágil, a gente sabe, ah, o Kanban, aquele quadro branco com um monte de pochete, isso, exatamente isso. Só que mais do que isso, a gente tem que saber que ele está relacionado ao conceito de produção puxada, que o Felipe já falou bastante sobre isso, em detrimento do modelo antigo, que era o modelo empurrado. Então, muitas vezes parece como um sistema de empuxo, sistema empurrado, a diferença é exatamente essa, a questão da reatividade. Você deixa de ser simplesmente demandado e você passa a ter a opção de buscar a informação. O Kanban, na forma tradicional, aquele quadro lá que é utilizado na metodologia ágil, um quadro com um monte de pochete, basicamente, três raias, a raia do To Do, Do, Do e Don. É onde você vê, verifica ali aquilo que você tem condições de atender no momento, vai lá, pega um pochete daquele que está lá no To Do e passa para o Do e você começa a trabalhar. Então, perceba que você não obedeceu a ordem que estava ali, na verdade, sim, existe uma ordem, mas você não seguiu a risca daquilo que estava tendo. Você tem a opção, a liberdade de escolher aquele que você está mais pronto para fazer naquele momento, levando em consideração a sua disponibilidade, a prioridade, a estimativa dentro de outros itens. Mas você passa a ter essa liberdade. Enquanto ele ainda estava, não, enquanto ele estava no fazer, você, qualquer um pode pegar, até porque na metodologia ágil não existe, em algumas metodologias ágil não existe essa questão de aquilo é só com fulano. Não. Mas, cuidado, não é tópico agora, existe uma metodologia ágil especificamente que ela diz o contrário. Ela trabalha com a ideia de ilhas de conhecimento, de você ser o especialista em um determinado ponto e só você atender aqueles pontos. Então, muito cuidado que isso não é uma regra, mas não faz parte agora. Como funciona o sistema empurrado? Vamos pensar na questão do estoque de um supermercado. Você tem lá um estoque com bastante coisa e conforme você vai vendendo um item, você vai repondo a partir do seu estoque. Então, você sempre vai ter o item no estoque. E o puxado? O puxado é vendeu? Então, agora eu reponho. É trabalhar com a questão da oferta e a demanda de maneira otimizada, de você sempre ter ali o suficiente para venda e o suficiente para repor também, mas nunca ter mais e nem ter o de menos. Essa é a diferença principal. No desenvolvimento de software, o importante a gente saber é que o Kanban ele não define um processo de desenvolvimento. Por exemplo, ah, eu quero utilizar na minha empresa, como é que eu faço para usar o Kanban? Cadê a documentação dele? Não. Você tem o seu processo, o Kanban, ele vai se adaptar ao seu processo. Você pode usar para diversas formas. Imagina que as suas atividades elas têm um status. Você tem lá, por exemplo, tudo que está em desenvolvimento, em homologação, pré-produção e produção. Pronto, só isso já poderiam ser as suas raias de tarefas que você vai atender. Então, o Kanban, ele não diz para você, olha, você tem que ter uma raia dizendo tudo o que é para fazer, uma do que está fazendo. Não. Ele se adapta ao processo de desenvolvimento. Então, muito cuidado com isso. Isso é um assunto que já caiu em prova. Dizendo que o Kanban, ele não define um processo de desenvolvimento. Ele simplesmente se adequa ao processo de desenvolvimento que for utilizado. Ele é uma técnica que vai nortear essa representação através de uma informação visual. Ele vai prover uma informação visual sobre o seu processo de desenvolvimento. Existem alguns princípios do Kanban que são bem simples. É só para a gente ter uma ideia que ele vai falar para você começar com aquilo que você tem nesse momento. Então, é isso que eu falei para vocês. Vou dar um exemplo. Eu comecei a utilizar uma ferramenta para gerenciar as atividades dentro da... de onde eu trabalho, lá no TCE. E aí, a gente primeiro começou a criar uma demanda que era tudo que estava sendo executado para o desenvolvimento, tudo que era para a infraestrutura, tudo que era para o atendimento. Isso era o que eu tinha no momento. Então, comece com aquilo que você faz agora. Depois, você vai começar a buscar evolução. Eu vi o seguinte, que para desenvolvimento eu tinha muita demanda. Então, eu ficava com uma lista enorme. Eu tive que quebrar desenvolvimento em backlog e atual. Depois de um momento, eu vi que nem isso não era o suficiente, porque eu tinha dentro do meu backlog um sistema específico que tinha muita demanda. Então, eu quebrei em mais uma raiazinha. Então, perceba que comecei com o que eu tenho, comecei a evoluir, respeita as responsabilidades, dizendo que cada equipe vai ter ali as suas tarefas, as suas atribuições e, por último, incentivo à participação de todos ali dentro. Então, esses são os princípios do Kanban. Isso se adequa em qualquer situação e, na prática, vocês vão ver que é exatamente isso. Se vocês começarem a utilizar um Kanban para controlar as tarefas diárias de vocês, o que vocês têm para fazer e tudo, vocês vão verificar que vocês precisam em determinado momento evoluir aquilo. Opa, desse jeito não é suficiente, precisa aprimorar. E vocês vão ver que em outro momento vocês vão ter que envolver outras pessoas ali para que passe a ser respeitada a sua rotina diária, o seu processo diário de informação. Outro ponto importante também, as práticas do Kanban. Isso aqui, ele já é um conhecimento mais específico, mas tendo essas informações dos princípios e das práticas, a gente já esgota tudo que é possível sobre o Kanban. Visualizar o fluxo de trabalho, então, isso aqui é bem óbvio porque a partir do momento que você tem uma representação visual do seu processo de desenvolvimento, você já está visualizando o fluxo de trabalho, como que esses itens, essas tarefas que vão ser executadas, elas se movimentam de uma raia para outra, ou seja, como que elas se movimentam dentro do seu processo de desenvolvimento. Considerando que vocês têm lá o to do e o doing, você já vai ter ali uma visualização da passagem, do que está por fazer e do que vai passar a ser feito. Limitar a quantidade de trabalho e andamento, o WIP, é o Work in Progress, na verdade, você garantir que, fazendo uma analogia ao Scrum, você vai garantir que você tem exatamente aquilo que cabe dentro da sua sprint. Você não pode, não precisa ter aqui uma informação muito grande onde você não consegue tocar isso de maneira adequada. Então, é limitar a quantidade de trabalho que pode ser executado e andamento. Não adianta... É bastante em prova e quando você lê a primeira vez, isso parece que é uma coisa negativa, né? Você fala assim, putz, vou limitar a quantidade de trabalho e andamento. É ruim, então não deve ser, o Kanban não deve fazer isso. Mas não, faz. E a ideia é essa dele. Na verdade, a ideia é você garantir que dentro da sua caixinha do doing ali, você vai ter atividade suficiente para todo mundo. Não adianta eu colocar 20 tarefas e eu tenho 3 pessoas na minha equipe. Então, eu não estou limitando o meu Work in Progress. Pode falar, tem uma frase de um cara da Sarah que define bem isso que ele diz assim, pare de começar e comece a terminar. Legal. Você para de começar a achatar ele na época. Legal, boa essa, você não tinha ouvido ainda. Bem legal. Para de começar e comece a terminar. Bacana. Gerenciar e medir o fluxo. Então, a partir do momento que você começa a ter uma representação visual, você tem 3 pessoas na sua equipe, você tem uma tarefa e andamento, então você já consegue saber que o fluxo pode ser aprimorado, já consegue ter essa representação. As políticas do processo, elas passam a estar explícitas, todo mundo começa a ter conhecimento de como que funciona, de qual é o status que cada raia pode ter, qual a atribuição, qual é o processo de desenvolvimento. Então, a forma de trabalho, ela começa a ser explícita. Você começa a trabalhar também com loops de feedback, colhendo informações para verificar se está adequado, se está todo mundo entendendo, se desse jeito está satisfatório. Então, na verdade, feedback na maneira de garantir uma maior consistência da informação que está sendo passada. E verificar sempre a possibilidade de melhoria contínua. Então, a partir do momento que você já faça uso de todos esses princípios, essas práticas, o final é tentar buscar a evolução contínua daquele processo. Ok? Todo mundo. Todo mundo. Você, na verdade, óbvio assim, que geralmente, até baseado nessa questão dos princípios, você vai começar com aquilo que você tem. Se você tiver com informação muito técnica, aquilo dali não vai ser para o stakeholder. Mas o ideal é que você comece a verificar essa necessidade. Pode ser que, por exemplo, você tenha uma carta e essa carta está de uma maneira macro. Ela está falando de um sistema. Então, você cria um Kanban só para aquele sistema que vai ser desenvolvido. É muito comum isso também. Eu tenho uma cartinha lá que representa uma atividade, mas eu tenho um outro Kanban todo para representar aquela atividade dividida entre os estagiários, por exemplo, entre a equipe de desenvolvimento. Você pode ter um ambiente de uma forma mais macro para os stakeholders. Depende da utilidade que você der para a informação. No caso do XP e do Scrum. Qualquer coisa. O Kanban é uma prática. É protótipo. Ah, protótipo eu só uso engenharia de software. Não. Posso fazer uma maquete e vai ser um protótipo. A gente podia depois até mostrar, né? A gente tem uma caminha. É. Mostrar como é que fica o... Mas, enfim, vamos lá. Vamos ver uma questãozinha aqui sobre o Kanban. É um dos métodos ágeis mais recentes e sofreu grande influência do movimento Lean. Então, o movimento Lean, o Felipe já falou, a questão do enxuto. Ele iniciou lá no sistema Toyota de produção, que foi o percursor dessa questão de metodologia ágil, que é, na verdade, você trabalhar eliminando desperdício. Você trabalhar de maneira enxuta. Maneira enxuta em todo o seu processo de desenvolvimento. São práticas comuns. Limitar o work in progress é uma prática? É. Limitar a quantidade de trabalho que pode ser executada naquele momento. E visualização explícita do fluxo de trabalho. Também, prática número 1. Integração contínua e gerenciamento de configuração. Vamos continuar. Limitar o work in progress e gerenciamento de configuração. Gerenciar o fluxo de trabalho e manter estimativas previamente definidas. Manter a estimativa previamente definida. Melhoria contínua e nunca limitar o IP para evitar folgas. Bom, pessoal, aqui são... Na verdade, já ficou claro na primeira. Limitar o work in progress, beleza. Prática número 2. E visualização explícita do fluxo de trabalho, prática número 1. Integração contínua e gerenciamento de configuração. Isso é outra coisa. Isso não é Kanban. Gerenciamento de configuração, não. Manter estimativas previamente definidas. Significa que você é inflexível. Não, também não é. Nenhuma metodologia ágil preconiza a inflexibilidade. E nunca limitar o work in progress. Então, que resposta correta? Letra A. Bom, o Scrum não tem porquê a gente perder muito tempo. Vamos fazer um resumo aqui de 5 minutos do Scrum. Tudo inicia dentro do Product Backlog. Todo mundo prestando atenção. Tudo inicia dentro do Product Backlog. O Product Backlog é mantido por um papel dentro do Scrum. Qual é o papel? PO, Product Owner. O que eu tenho dentro do meu Product Backlog? Os requisitos. Eu tenho aqui os requisitos. Esses requisitos estão ordenados? Ordenados por quê? Por prioridade. Quem define prioridade? Quem define prioridade é o PO. Beleza. Depois disso, eu tenho o meu Sprint, o meu planejamento da Sprint. Qual é o objetivo do meu planejamento da Sprint? É uma cerimônia que ela é dividida em duas partes, onde eu tenho a primeira parte. O objetivo é o quê? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos por partes. Eu tenho aqui o meu Product Backlog, depois eu tenho meu REN1 no planejamento da Sprint, que um dos objetivos é definir qual vai ser o objetivo daquela minha Sprint. Terminei o meu planejamento da Sprint e eu tenho aqui o meu Sprint Backlog. Eu vou verificar tudo aquilo que tem no Product Backlog que cabe dentro do meu período de execução da Sprint. Tudo aquilo que for possível eu trago aqui para dentro do Sprint Backlog. A minha Sprint tem uma duração que pode variar de duas a quatro semanas. Significa que eu posso ter uma Sprint com duas semanas, outra com três, outra com quatro, outra com quatro de novo? Não, eu vou definir previamente, caso seja necessário eu posso ajustar, mas sempre um valor fixo dentro de um período de duas a quatro semanas. Todo dia, ao longo desse prazo que eu defini, eu vou ter uma reunião diária, as Daily Scrum Meetings, reuniões de 15 minutos em pé, com o objetivo de responder três perguntas. O que eu estava fazendo, o que eu pretendo fazer e se existe algum impedimento. Terminei o meu tempo de duração, meu Time Box, um período de tempo pré-definido. Eu tenho aqui duas cerimônias, eu tenho a retrospectiva e a revisão. Qual que ocorre primeiro? Revisão primeiro, retrospectiva por último, igual acontece lá na Rede Globo. Então, eu tenho a revisão, vou verificar com foco no quê? No meu produto. Então, revisão é produto. É verificar se o meu produto, qual foi o valor que eu agreguei ali dentro, o que eu entreguei, qual foi a entrega que foi feita durante esse período de desenvolvimento. E depois eu tenho a retrospectiva, que ela tem um objetivo, o quê? O processo. A equipe, o fluxo de trabalho. Terminei, começo mais uma vez o meu planejamento da Sprint e aí, agora a gente já evolui um pouco mais. Então, vamos lá. A gente viu que a gente tem o Product Backlog que ele é mantido pelo Product Owner e ele é separado por prioridade. Quem define a prioridade? Product Owner. Além da prioridade, eu tenho mais um item aqui dentro também. Eu tenho o quê? Prioridade e estimativa. Então, eu não tenho só a prioridade, eu tenho também a estimativa. Quem define a estimativa? Equipe. PO define a prioridade, equipe define o tempo. Um não entra na responsabilidade do outro ali. Tenho a minha Sprint Plane, minha Renda de Planejamento dividida em duas partes. Duas partes de quantas horas? Quatro horas. Quatro horas, se eu estiver trabalhando com Sprint de quatro semanas. Se eu estiver trabalhando com Sprint de duas semanas, duas horas mais duas horas, metade do tempo. Quatro horas a reunião. Qual é o objetivo? Basicamente, duas partes. A primeira parte, o PO vai definir a prioridade, vai definir aquilo que ele espera que esteja no próximo ciclo. A segunda parte, a equipe define a estimativa e o objetivo daquela Sprint. Durante, então eu vou pegar aqui, baseado na prioridade mais a estimativa, tudo aquilo que cabe dentro do meu período de execução, dentro das minhas quatro semanas. Adianta um item ter prioridade máxima, prioridade um, mas o prazo dele são seis semanas. Posso pegar? Não, porque não cabe na minha caixinha. Tem que ser algo que caiba aqui dentro. Começou o meu processo, meu Sprint, meu processo de desenvolvimento. Posso ter alterações na minha equipe durante esse processo de desenvolvimento? Verifique. Durante uma Sprint, todo o processo é congelado, é como se tudo parasse. Posso ter modificação dos meus itens do PRO do Backlog? Posso ter modificações dos meus itens do PRO do Backlog que alterem o meu Sprint Backlog? Não. Então eu posso alterar o item do PRO do Backlog desde que ele não esteja no Sprint Backlog. Além disso, estou verificando aqui que eu defini um objetivo. O objetivo era entregar o software com 90% da cobertura de testes. E está difícil cumprir esse objetivo. Posso diminuir um pouco o meu critério de teste? Posso dizer o seguinte, olha, 90% que a gente definiu lá, a gente não vai conseguir. Mas se a gente botar 80%, a gente entrega. Vamos mudar esse objetivo? Posso? Não. Critério de qualidade, nenhum critério é modificado durante a execução da Sprint. A partir do momento que eu definir o objetivo, eu vou seguir até o final. Beleza, não cumpri o objetivo da minha Sprint. em que momento eu vou verificar isso? Qualquer evento, qualquer cerimônia dentro do Scrum é uma forma, é uma maneira de você tentar ter uma evolução. É uma forma de você conseguir fazer alguma evolução, alguma, como se diz, uma aprendizagem em cima daquilo que foi feito e propor novas melhorias. Então, basicamente, isso aqui é a ideia do Scrum. O que é importante a gente saber é que todas as cerimônias dentro do Scrum são consideradas um time box, ou seja, é um período de tempo pré-determinado com um objetivo bem definido. Significa que eu tenho lá a minha Sprint Plane e ela tem uma duração de 8 horas, é um time box de 8 horas. Minha reunião diária é 15 minutos. Revisão da Sprint, 2 horas, se eu estiver trabalhando com Sprint de 2 semanas e 4 horas se for Sprint de 4 semanas. E a retrospectiva, 3 horas ou 1 hora e meia. Ciclo de desenvolvimento, esse é um ponto que pouca gente sabe, mas existe um ciclo de desenvolvimento dentro do Scrum, onde eu tenho 3 fases. Eu tenho a fase do pré-jogo, do pré-planejamento, que é chamado de pré-game, onde ali, na verdade, eu vou começar a fazer o levantamento dos meus requisitos e o planejamento de uma maneira genérica. Eu tenho o desenvolvimento, que é exatamente a mão na massa, é a minha Sprint, é a minha execução das atividades, os múltiplos ciclos de desenvolvimento que vão prover no final o meu produto e eu tenho o pós-planejamento, que é, na verdade, como se fosse a publicação, a transição, a entrega disso no ambiente final. Está aqui, então, na verdade, começa a partir dos meus requisitos de negócio, o meu pré-game, o meu desenvolvimento, Sprints, o meu pós-game, colocação disso no ambiente final do meu usuário. Product Backlog e Sprint Backlog são variações de uma lista ordenada de produto, onde o Product Backlog é uma informação genérica e o Sprint Backlog eu derivo os meus requisitos em itens menores para que eles possam caber dentro do meu processo de desenvolvimento. E Burn Down Chart é o gráfico que vai representar a quantidade de trabalho que está sendo feito ou a quantidade de trabalho que falta fazer, que seria, no caso, o Burn Up. Então, existe o Burn Down e o Burn Up. Qual a diferença? A informação que está sendo representada. O Burn Down representa o que está sendo feito naquele momento e o Burn Up representa o que falta fazer. Duas representações, duas formas de representação de uma mesma informação. Vamos fazer mais uma questãozinha? Sim. Não necessariamente. O término de uma Sprint tem que botar em produção? Não necessariamente. Eu posso ter uma Sprint para revisão de documentação. Posso ter uma Sprint de otimização de código. Então, depende refatoração. Pode ser várias coisas. Metodologia ágil surgiu em meados de 90 com reação aos chamados métodos pesados, que eram caracterizados por muita formalidade. Muitos eram gerenciados pelo tradicional modelo em cascato. Em 2001, após uma reunião no estado de Utah, surgiu definitivamente e foi propagado o paradigma de desenvolvimento de softwares ágeis. Muitos foram os motivos que levaram a essa concepção. Gestão orientada das pessoas, adaptabilidade, design e construção de software, utilizando uma metodologia adaptativa, entre outros. Uma dessas metodologias ágeis é centrada em estabelecer os recursos e o tempo fixo para desenvolvimento de um produto, ajustando suas funcionalidades de maneira atender os prazos e atender os prazos estipulados. Bom, pessoal, bem simples, né? Então, aqui, resposta. Não precisa nem perder tempo, né? Qual é a resposta, pessoal? Scrum. Estamos falando do Scrum, resposta Scrum, né? Não, pessoal, nada disso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Perceba que o Scrum e o XP, eles sempre têm uma frase polêmica que é, você vai utilizar o Scrum e o XP quando os seus requisitos forem vagos e propensos a mudanças. Então, quando você precisar, sabe que aquilo vai ser alterado e sabe que você vai trabalhar de uma forma evolucionária sempre tentando ter o entregável. Quando? Não é o caso de vocês. Isso aqui foi só para desencargo de consciência. Mas quando o edital fala na metodologia às ágeis, é aquilo que eu falei, a gente não pode generalizar. Existe uma metodologia específica que ela trabalha com a questão do prazo de maneira muito fixa. Então, de maneira a atender o prazo estabelecido. Isso é característica do ASD, Adaptative Software Developer, que na verdade você é adaptar ou ajustar as suas funcionalidades de forma que você consiga cumprir o prazo. Então, é basicamente o seguinte, de forma bem... O que eu consigo fazer para entregar até o dia tal? Então, eu vou ajustar aquela minha funcionalidade, vou reduzir o mínimo possível e entregar até aquele dia. O Scrum, a gente já viu, requisitos vagos propensos a mudanças. XP, determina práticas para desenvolvimento de uma metodologia ágil. E o DSDM, ele é baseado no princípio de Pareto, naquele princípio de 80% a 20%. Baseado principalmente também no aprendizado e comunicação. Nesse caso aqui, o que mata a questão é a determinação do tempo fixo, que é a questão do ASD. Está errado aqui, saiu do DSDM. A gente até discutiu ela antes, não? Não, culpa do estagiário. É o método de desenvolvimento ágil de software concebido por Jeff Schotterland, sua equipe de desenvolvimento. Princípios são consistentes com o manifesto ágil, usados para orientar atividades de desenvolvimento dentro de um processo que incorpora as seguintes atividades estruturais. Requisito, análise, projeto, evolução e entrega. Bom, pessoal, aqui fica bem fácil pelo seguinte, na verdade, só pelo nome do autor. Matou, só. Jeff Schotterland, agora o resto é... Vamos lá. O que vocês acham? Pessoal, existem dois autores, tem XP, existem dois autores principais dentro de metodologia ágil, Kent Beck e Jeff Schotterland. Kent Beck, idealizador do XP, estava, né? O Kent Beck, idealizador do XP e o Jeff Schotterland do Scrum. Bom, pessoal, é isso. Na verdade, o objetivo foi só fazer um breve resumo e as questões, mais uma vez... Oi? Um pré-game. E as questões, mais uma vez, elas não são equivalentes ao que a gente viu aqui. O que a gente viu aqui, senão até não seria simulado, seria direcionado. Então, a ideia, na verdade, é dar a base ao conhecimento superficial e, em cima disso, agora, a gente, baseado no conhecimento que a gente já tem, quebrar a cabeça em cima de informações relacionadas aos tópicos. e... ... Legenda por Sônia Ruberti